Olha aí pessoal, isso aqui é a situação da Escola Castelo Branco, tá sendo reformada, só que isso aqui não vai ser reformado aqui dentro, ó Mas olha aí como é que tá a situação da perna manca inteira, ó Olha aí, ó Aqui é a perna manca inteira, isso aqui cai a qualquer momento, ó É bom frisar que essa sala aqui não vai ser mexida A reforma é tudo isso aqui, só Lá fora, aquele remendo ali com tábua, branca Isso aqui nós estamos dentro da sala de aula Pra onde a gente se vira aqui, é buraco Tábua se arrancando Dois ventiladores Que não dão conta, com certeza, segundo informações aqui não dá conta Não dá mesmo, porque com ar condicionado ainda não dá conta Imagina dois ventiladores desse aqui, numa sala desse tamanho Aqui acumula aqui uns 15, uns 20 alunos mais ou menos 32 alunos E essa aqui é as condições E não vai chegar não aqui a reforma nessa sala, viu E aí E aí